Bom dia galera, mas hoje vamos começar mais um prantio aqui ó Prantio da maniva, foi plantado uma vez mas assim mesmo, perdeu toda a sua marca de onde foi plantada Mas é, o agricultor é assim mesmo É aqui galera, aqui ó, a maniva, tira ela, amarra, tira toda amarradinha ó, coloca ali em cima Esse ali é o Lolo, Lolinha, ele não gosta de cana de jeito nenhum viu Lolinha, pude gambar É o Lolinha Lolinha, pude gambar Vai colocando aqui galera, aqui ó, nesse pudim aqui ó, tem umas catracas Vou mostrar aqui a você Tira uma navalha aqui ó, vai cortando no espaço certo e caindo nesse pudim aqui ó Pudim baixo, vou mostrar o processo a vocês, ok, vai cavando O disco da frente vai cavando, esse pneuzinho vai apoiando a maniva E esses da trás vão tapando, esses discos da trás Vou mostrar o processo aqui Tempo bonito galera, pra chuva, a Deus querendo nós vamos pegar ela, pegar a planta, se Deus quiser A terra tá bastante moiada A terra tá bastante menina Olha aqui de gamba! E aqui, galera, a bola está no meio ali, ó E aqui, então, a bola está no meio, ó E aqui, então, a bola está no meio, ó A bola está no meio, ó E aqui, então, a bola está no meio, ó 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 Olha, ó, ó Olha, ó, ó Olha, galera, da primeira planta que foi feita, nasceu algum pezinho, ó Perdeu, ó Perdeu por completo, ó Aqui, ó, ó Aqui, infelizmente, tem que fazer outra planta mesmo, ó A vida de agricultor é meio sofrida Tem umas partes que nasceu até mais ou menos, mas outras não nasceu de jeito nenhum Tem que plantar novamente Pernando, pra dentro E aí Nascuou muito porco Ele demotei para limpar E aí Tchau, tchau. E aí o processo é esse, galera. Vai colocando a maniva ali, vai estourando, pinicando e entupindo aqui, ó. E aí 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 E aí